Olá meu povo, tudo bem com vocês? Hoje é o que? Primeiro de Agosto! Agosto de Deus! Chegou o mês! E esse mês, como já é tradicional aí, quase todos os youtubers fazem o VEDA! VEDA, pra quem não sabe, é VEDUS HAVOR DEGNE HAVOR DEGNE HAVOR DEGNE HAVOR DEGNE Quer dizer, vídeo todos os dias no mês de agosto. E nesse mês de agosto a gente vai ter um especial super legal O nosso VEDA vai se chamar 6SQUAD, hashtag 6SQUAD, que nós somos em 6 meninas que vamos gravar vídeos pra vocês Dia sim, dia não aqui no canal, tá bom? Então nesse mês de agosto, todos os dias ímpares vai ser o VEDA Em parceria com as meninas, que eu vou falar pra vocês quais são ainda, do 6SQUAD E nos dias pares serão vídeos meus aí do dia a dia que vocês tanto gostam de vlog, dicas de maternidade e tudo mais, tá bom? Então estão avisados, me acompanhem aí nesses 31 dias que vem pela frente, conto com vocês, ó Segura aqui na mão e vai! Então bora parar de enrolação e deixa eu falar pra vocês aqui quem são as minhas amigas que vão participar desse VEDA Super especial aqui com a gente, ó Kawane Santos, Luana Viana, Mônica Ambródio, Tuca Sampaio e Úrsula Andres E a pessoa aqui, ó, Ju 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 Ju, curiosa Ju, tá bom? Então no canal das outras meninas também vão ter vídeos, dia sim, dia não Acabando esse vídeo aqui, ó, você corre pra lá O link de todas elas vai estar aqui embaixo no box de informações, tá bom? E, peraí, peraí, peraí Antes de começar o vídeo, segue aí em todas as redes sociais que lá tem muita coisa bacana Vai lá no Instagram acompanhar meus stories que eu mostro tudo em tempo real Da minha vidinha aí maluqueira E se você tá chegando nesse canal aqui por causa das meninas, seja muito bem-vindo aqui, ó Aqui tem alegria pra DVD Então vamos ao vídeo real Hoje eu vou falar sobre uma coisa, ó, 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 ó Tô dando a dica, o quê? Meu cabelo Se vocês repararam, quem já acompanha aqui no canal sabe o quê? Tô de visual novo, cortei o cabelo A louca atacou novamente A louca da tesoura Aí só que aí depois que a gente tá lá no salãozinho Que a mulher corta o cabelinho Que a gente chega em casa, a gente abre no espelho e acha o quê? Aquele arrependimento Quero ter cabelo grande de novo Quem nunca? Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês Quatro maneiras de casa, assim, cadeirinhas Muito boas dicas Pra fazer o seu cabelo crescer mais rapidamente E você virar o quê? Uma rapunzel da vida, tá bom? Então bora comigo Essa primeira dica você vai precisar de arroz De preferência ao arroz branco Porque aqui em casa eu só uso arroz integral Então só tinha esse E a água não fica tão esbranquiçada, tão leitosa De preferência o arroz branco Porque ele deixa a água mais branquinha mesmo, mais leitosa Você vai botar o dobro de água da quantidade de arroz Então vai deixar aí descansar por um tempo, umas duas horas aí Pra poder essa água ficar bem grossinha, bem consistente Depois você vai separar a água do arroz E claro, vai reaproveitar esse arroz aí Pra fazer uma comidinha gostosa depois Porque aqui a gente não gosta de desperdício não, né? Aqui não tem desperdício não Pra segunda dica você vai precisar de ovo Você pode usar só a gema Ou só a clara se você preferir Mas eu prefiro misturar logo os dois Porque quanto mais ovo, mais hidratado o cabelo fica E azeite de oliva De preferência pro extra virgem, né? Eu já uso esse aqui em casa Se você tiver um óleo de coco Também vai ficar ótimo essa misturinha Você vai misturar bem isso aí Pra poder ficar bem homogêneo Depois que ele ficar nessas consistências Quer dizer que ele já tá bom E pra nossa terceira diquinha Você vai precisar de um spray de borrifar E mais vinagre Gente, o vinagre é bom para todo Você vai botar o vinagre dentro do potinho de spray E vai fechar assim E os ingredientes da nossa última dica é Azeite de oliva de novo Aí ele de novo E óleo de coco se você tiver Agora nós vamos começar aplicando assim Nossa, isso é uma estureba maluca, né? O cabelo aí tá vendo? Vamos falar essas coisas E a gente vai pegar e vai começar com o azeite Ou o óleo de coco, tanto faz Se você preferir Esfrega bem no couro cabeludo Com as pontas dos dedos Nunca com as unhas, tá ok? Que isso aí vai incentivar o seu couro cabeludo Depois você vai espirrar o vinagre Que é aquele que tá borrifado O cheiro não é nada agradável Mas você não se aguenta Borrifa ele no seu cabelo todinho Até que o cabelo fique bem úmido E claro, bem fedoreto Depois você prende o cabelo, né? Pra poder esse negócio agir E você vai fazer alguma coisa útil da sua vida Enquanto esse tempo passa De preferência, leia um livro Depois nós vamos tirar todo esse produto Que a gente botou Que é o óleo e o vinagre Lavar com shampoo E vamos começar aplicando agora A água do arroz Isso é uma técnica chinesa, gente Das orientais, muito boa mesmo Que incentiva muito o crescimento do cabelo E depois o ovo, né? Que é aquele felozinho Mas você vai aplicando nas mechas E enluvando Todas elas E depois você vai de novo tirar Com o seu shampoozinho de preferência Pra não ficar com o fedorzinho, né? E claro, depois você vai secar o seu cabelo De preferência a secar o cabelo naturalmente E evitar o secador E aí, povo Gostou das dicas? Fala sério Fala sério Se não são fáceis de fazer Muito fáceis de fazer Algumas são mais fedoras Do que outras, né? Mas vocês já sabem Mulher tem que sofrer pra ficar bonita A gente sabe que a gente tem que sofrer pra ficar bonita Então, se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar, ó Naquele gostezinho Maroto gostoso O que tem aqui embaixo É um joinha assim É um joinha Pra eu saber que vocês gostaram do vídeo Não esquece Que se tiver a meta de 2 mil likes A gente vai ter sorteio No final do mês Aqui no canal E Acabando o vídeo aqui Como lá no canal As outras meninas Tem mais 5 meninas Com dicas de cabelos Pra vocês verem hoje Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Que no caso é amanhã Tchau Tchau Tchau